então meus queridos bem-vindos para esse vídeo aqui pessoal olha só quem me conhece há mais tempo sabe da minha trajetória com canais Darks aqui no YouTube tá quando eu comecei com canal Dark pessoal eu tinha um canal Dark na época olha só esse canal eu fazia um vídeo por semana nesse canal Dark e eu tinha um faturamento só nesse canal Dark de 7 mil a 10 mil reais por mês fazendo um vídeo por semana um vídeo curto e vocês não vão acreditar um vídeo de cinco minutos rápido pegando conteúdo tudo mastigado aqui no Instagram do Facebook do próprio YouTube essa que é verdade claro as políticas de lá mudaram né pessoal hoje eu não eu não poderia criar um canal Dark daquela na época daquele nicho hoje tá mas eu vou falar minha experiência na época é a cinco anos atrás o YouTube para canal Dark era uma terra sem lei tá essa que é a verdade na verdade olha só eu vou falar para os amigos aqui como que tu faz para ganhar rápido com um vídeo por semana de 7 a 10 mil reais o que que eu já faria hoje tá mas depois do recado assista aí o recado primeiro queridos olha só pessoal recado breve e só até a meia-noite de hoje amanhã meu treinamento vai passar para 297 reais pessoal e eu não tenho mais como voltar atrás olha só o depoimento do meu aluno Rogério aí já monetizou três canais Darks e ele já tá prestes a monetizar o quarto canal Darks dele no Japão tá pessoal é ele não me autorizou a mostrar todos os canais Darks dele tá eu vou colocar só o depoimento dele aqui na corrida aqui para os amigos outra coisa a minha mentoria tô encerrando hoje tá tem algumas vagas ainda tá pessoal ainda dá tempo até o final da noite eu vou estar encerrando também as mentorias aqui tá bom e na outra semana eu vou colocar uma enxurrada de depoimento de alunos e mentorados pessoal de canal Dark impressionante mentorado meu monetizando o canal Dark com dois três vídeos semana que vem eu vou começar a colocar o depoimento deles aqui o segredo agora é outro fica aí com o depoimento do meu aluno Rogério olha aí então Jonathan é eu tô com na França monetizado um na Alemanha e um na um tá quase monetizando nos Estados Unidos e tem também na Espanha quatro agora quatro e um que vai monetizar não três e um que vai vai monetizar França Espanha Alemanha França Espanha Alemanha Estados Unidos isso e o Japão também aquela dica que você deu Japão tá tá funcionando tá eu fiz um canal lá tá pegando visualização bem rápido e tá com mil e poucas horas já e 500 inscritos entendeu te mandar os links aqui é isso aí Rogério isso é meu que não podemos desistir né mas deixa eu te falar tu tem um CPMRPM desse teu canal da França é porque é que tu monetizou agora também prova provavelmente não vai tá aparecendo né agora né mas daqui um pouco ele vai começar a aparecer aí tá bom meu irmão parabéns aí pelos canais Darks aí tá e obrigado pelo feedback aí tá bom qualquer ajuda aqui estamos à disposição aí eu tô acompanhando lá teu canal da do Japão também é isso aí vai nessa pegada aí que vai dar certo aí tá tá bom tamo junto enquanto eu vou falando com os amigos aqui eu já vou tomar meu café Dark aqui entendeu pessoal antes que porque eu peguei ali no poço agora então antes que esfri tá só um pouquinho enquanto eu vou bater no papo com os amigos aqui e falando desse canal da que que inclusive eu vou falar aqui nesse vídeo eu vou mostrar vou dar de exemplo esse canal Dark esse tipo de nicho que eu trabalhava tá na verdade esse canal Dark não era meu esse canal que eu faturava de 7 a 10 mil reais por mês com um vídeo por semana eu tinha dado esse canal Dark para minha mãe tá pessoal quem me acompanha mais tempo sabe o nome desse canal se chamava em forma tube tá eu fiquei um ano com esse canal é faturando de 7 a 10 mil reais por mês com um vídeo por semana eu não tinha tempo para estar postando vídeo todo dia nesse canal Dark pessoal era da minha mãe tá então todo faturamento era para ela não ficava com esse dinheiro durante um ano ela recebeu certinho do YouTube tá eu tô contando um pouco aqui minha trajetória com o canal Dark para provar para os amigos que dá para viver muito rápido esse canal eu criei com um mês no outro mês eu já tava recebendo mais de 5 mil reais por mês com esse canal tanto que eu boto aqui recentemente eu coloquei o depoimento da minha aluna Simone né ganhando 10 mil reais por mês com dois meses de canal Dark né agora já tá o faturamento dela só tá aumentando né ela já tá criando outros outros canais só que naquela época pessoal aqui no YouTube canal Dark era terra sem lei entendeu podia criar qualquer tipo de canal Dark bombava e tu não tinha problema com direitos autorais hoje não não é bem assim hoje não pessoal hoje você precisa criar canais Dark que tu não vai ter problema com direitos autorais que tu não vai infringir as políticas do YouTube tá mas antes de eu conhecer canal Dark aqui pessoal eu trabalhava com vídeo review quem me acompanha mais tempo sabe eu tinha um canal onde eu falava sobre sexualidade masculina e nesse canal eu mostrava o rosto tá pessoal e eu vendia produtos físicos da monetize nesse canal com vídeo review tá eu dava dicas sobre sexualidade masculina e oferecia um tratamento para pessoa tá um produto físico ou um tratamento digital tá bom para pessoa poder fazer em casa aí então é eu ganhei muito dinheiro tá na época eu vendia muito eu vendia eu chegava a vender 5 mil reais por mês em produto por dia nesse canal do do belo review era um canal que eu tinha hoje não tem mais tá porque as políticas do YouTube mudaram hoje se tu for procurar lá sobre sobre é sexualidade masculina algo do tipo vocês vão ver que os vídeos que estão lá no topo são de algum é profissional da área tá algum camarada que tem um CRM aí entendeu é um médico especialista na área o YouTube ele tem essa preocupação hoje com a experiência do usuário tá então é até porque envolve saúde né então YouTube sempre vai dar preferência para quem é profissional da área entendeu especialista em alguma área ali tá é sobre sexualidade masculina tá pessoal tanto masculina como feminina então e outra coisa né o YouTube viu que tinha muito afiliado ganhando dinheiro vendendo produto aqui a rodo de qualquer jeito entendeu fazendo o do do próprio YouTube um dropshipping ambulante de produtos físicos e aí o YouTube passou o pente fino nos afiliados tá então cortou hoje para te vender um produto como afiliado produto físico sobre sexualidade ou digital tu vai ter que anunciar aqui dentro do YouTube anunciar e fazer anúncios que vão passar pelo Google vão passar lá né é pela aprovação da Google tá porque hoje não é assim chegar anunciar e falar qualquer coisa para vender um produto é sobre sexualidade que envolve saúde tá para as pessoas então não então tu vai ter que saber burlar ali o sistema ali da Google para poder vender um produto desse também quer dizer anunciando pagando porque hoje tu pode até vender tu vai ter que fazer parceria com os canais Darks aí grandes canais Darks não mas eu digo com canais influencers digitais para ele colocar um vídeo teu e teu vídeo ser ranqueado mesmo assim o YouTube já tá sabendo dessa tática e não tá arrancando mais como antigamente antigamente né mesmo tu fazendo parceria com esses influencers então pessoal olha só esse canal Dark que eu que eu quando eu comecei a trabalhar eu conheci um camarada chamado chamado Rayan Santos tá eu acho que uma boa parte aqui das pessoas que me acompanham conhece o Rayan Santos foi o cara que me mostrou canal Dark na época onde eu acompanhei ele o treinamento dele também na época ensinava as pessoas a fazer canal Dark hoje o Rayan é inclusive ele tem o treinamento dele que ensina isso é tem a coube tem um pessoal lá que participa lá da comunidade lá né é de não só de pessoas que vivem de canal Dark mas de pessoas no mundo que trabalham no mundo digital né de influencers e eu conheci o Rayan Santos ele inclusive eu conheci alguns canais Darks que ele tinha em parceria que na época tinha comprado esses canais e ele pagava os editores para trabalhar e viver de canal Dark né depois eu também conheci um camarada chamado Cassiano Girardi tá eu não sei se ele me conhece ou se já viu meu canal aqui no YouTube eu sei que ele tem um canal hoje aqui no YouTube que ele também tá ensinando as pessoas a viver de canal Dark é um dos caras hoje que mais faturam é por mês com o canal Dark né que é o Cassiano Girardi eu acompanho ele lá um abraço para o Cassiano tá meu querido eu sei que tu é meu conterrâneo tu é gaúcho também eu sou natural de Porto Alegre eu conheço um pouquinho da história que ele conta né o Cassiano Girardi ele nasceu ele é de São Leopoldo né o último emprego dele foi como estagiário da prefeitura de São Leopoldo e às vezes eu tô sempre acompanhando lá o canal dele lá os os podcasts né que ele faz lá no canal dele e os alunos deles também os alunos do Cassiano que também estão tendo bastante resultado né aluno ganhando 50 50 mil 100 mil por mês também é com canal Dark né e hoje eu vivo de canal Dark hoje eu tenho alunos também então eu fico muito feliz saber que a gente é dessa época né e tem espaço para todo mundo na verdade cada um segue uma linha de canal Dark mas não existe concorrência para ninguém todo mundo ganha né pessoal hoje YouTube é o único lugar do mundo que tu consegue ganhar dinheiro no orgânico sem gastar um centavo pessoal é verdade sem gastar um centavo porque para criar um canal Dark é de graça pessoal tu só tem que saber meu querido minha querida como editar oferta e demanda é o segredo criar canais Dark levar para outros países sair da bolha entendeu por exemplo igual Cassiano o cara tem 10 canais Darks o cara tá cheio de placa lá entendeu pessoal esse meu canal Dark por exemplo que eu tinha no passado inclusive meus alunos agora vão saber dos meus novos projetos os meus mentorados quem for meu aluno vai saber pessoal eu poderia agora parar o meu canal aqui do YouTube nunca mais voltar aqui tá mas eu não vou fazer isso eu gosto disso é meu trabalho eu amo que eu faço em saber que eu contribuo para o sucesso de muitos amigos e amigas aqui pessoal não tem preço que pague isso entendeu e eu não eu não ia me sentir bem eu abandonar vocês aqui nunca mais voltar a falar que nada no meu canal não é justo comigo não é justo com vocês entendeu então eu vou continuar fazendo isso eu vou continuar ajudando as pessoas ensinando as pessoas mas claro nem tudo eu vou mostrar entendeu pessoal eu vou mostrar realmente para as pessoas compromissadas que querem ter um resultado como eu não chegar aqui fazer de canal Dark né algo de qualquer jeito entendeu para lá na frente lá estragar esse mercado entendeu pessoal não é assim eu queria ensinar todo mundo de graça entregar o ouro de graça para todo mundo mas eu não tive essas informações assim da noite para o dia pessoal eu ralei eu batalhei eu gastei tempo eu gastei dinheiro também quantos meus treinamentos eu fiz naquela época hoje quantos amigos aqui que eu já fiz aí que eu já aposentei aqui que eu ajudei a viver de canal Dark que nem treinamento fez nem meu treinamento fez falou aqui de hora só com as tuas dicas aqui do teu canal da teu canal aqui do YouTube de canal Dark as tuas dicas eu consegui monetizar dois três canais Darks só com minhas dicas olha só pessoal hoje nós temos muito mais mais informações privilegiados do que antes antes eu não tinha isso aí ninguém para mim falar a gente errava muito as pessoas desistiu assim ó de uma semana hoje as pessoas a mais um mês demora muito dois meses demora muito tá onde é que tu vai se aposentar com me diz aonde qual é o emprego do mundo que tu te aposenta pessoal com dois três meses ou com uma semana ou com um vídeo com dois dois três vídeos aonde vai ter que fazer uma faculdade ralar gastar dinheiro levar muitos anos para depois recuperar o que tu gastou na faculdade e ainda assim corre o risco de ficar desempregado porque se tu não ganhar dinheiro com o YouTube hoje com o canal Dark eu vou ser sincero meu querido e minha querida tu vai ter que trabalhar de empregado para alguém ou criar um negócio físico aí tem que gastar dinheiro e correr o risco de quebrar de falir não é fácil pessoal o YouTube qual que é o risco zero não deu certo beleza pelo menos tu adquiri o conhecimento mas maior segredo disso tudo pessoal é a gente não desistir até fazer dar certo olha só o canal Dark que eu falei no começo que eu vivia tá eu não tenho mais eu exclui aquele canal tá eu tentei vender alguns produtos na época como afiliado tentei fazer alguns testes mas não deu certo tá mas tudo bem vida que segue é vocês vão entender era por exemplo era um tipo de canal Dark era o mesmo tipo de nicho desse canal aí tá tá aparecendo aí o canal como treinar tá vendo esse canal que tá aparecendo para os amigos aí pessoal é um canal que ele tem mais de um milhão de inscritos e na época ele era monetizado esse canal faturava de 50 a 100 mil por mês só de monetização hoje não é mais monetizado porque porque as políticas do YouTube mudaram mas porque que mudou pessoal esse era um tipo de canal Dark que a gente pegava conteúdo de pessoas na academia principalmente mulheres na academia fazendo exercícios físicos e a gente fazia uma também chamativa uma também chamativa entendeu e a maioria do público ali oitenta por cento noventa por cento era homens dez por cento era mulher querendo ver os exercícios ali mas as também chamava atenção entendeu porque oitenta por cento hoje pessoal oitenta por cento hoje é também entendeu o que manda hoje é CTR é também é a identidade visual visual é o título é o título é isso que chama atenção o conteúdo vídeo é vinte por cento de todo o teu projeto essa que é verdade entendeu não é nem retenção de público embora ajude ajude o que manda hoje o segredo é CTR entendeu a identidade visual do teu projeto é isso que manda esse é o segredo então fazer uma boa também ali pessoal um título chamativo acabou é o que vai chamar atenção das pessoas e as pessoas vão clicar e vão entrar no teu vídeo tá e vão querer assistir esse teu vídeo é bom melhor ainda vai dar retenção de público aí que tu bomba mesmo tá pessoal então é esse tipo de conteúdo o YouTube depois de um ano notificou todos os criadores de conteúdo porque o YouTube é alegou que pra gente poder ter um canal desse monetizado quando continuar sendo monetizado teria que ter autorização na pessoa por escrito enviar para o YouTube para o YouTube aprovar nossa monetização a imagem da pessoa porque a gente tava usando a imagem da pessoa na academia mais de uma vez para o YouTube o YouTube tava com problema de receber algum problema judicial por direitos de imagem é por parte dessas pessoas que as pessoas estavam monetizando o canal daqui aqui sem ela saber que tava usando a imagem delas tá então o YouTube se preocupou com isso e desmonetizou os canais ele não derrubou os canais tanto que esse canal ele continua aí no ar tá depois de tanto tempo mas as políticas mudaram hoje para te usar uma imagem de uma pessoa tanto que olha só canal de notícias hoje não monetiza não monetiza tão fácil como antigamente porque envolve imagens de artistas famosos ali entendeu o YouTube tá preocupado em tu ter algum problema com direitos autorais é por causa da desses famosos né dos empresários quererem né tipo assim processar o YouTube por causa disso entendeu ao ter algum problema judicial por causa das imagens então tu dá uma notícia hoje com famosa é complicado tu monetizar um canal Dark desse hoje tá nem todo canal que tu for usar a imagem de alguém voz de alguém de um famoso ali vai ser fácil monetiza monetiza mas tu vai ter que agregar muito conteúdo e valor dentro do vídeo tá tu vai ser um baita vai ter que ser muito profissional para tentar camuflar ali o YouTube perceber que tu tá de uma certa forma tu tá agregando conteúdo e informação para as pessoas dentro do vídeo tá tu tá fazendo uma edição significativa tá usando ali uma voz com narração boa fazendo uma qualidade de imagens boas ali junto com a imagem da pessoa do artista aí o YouTube pode até aprovar tá por exemplo canais motivacionais monetiza monetiza só que não é tão fácil agora né porque envolve ali a imagem de outra pessoa de outro famoso né o áudio de um famoso ali de um empreendedor né de um filósofo então o YouTube tá preocupado com isso de lá na frente receber processo né judicial por parte desses empresários produtores é filósofos famosos entendeu pessoal essas pessoas que tem influência digitais aí que pode ter algum problema judicial o YouTube não quer isso então ele tá tipo assim fazendo uma peneira ele tá filtrando canais hoje filtrando criadores de conteúdo para ver se a pessoa vale a pena monetizar o canal da pessoa ou não corre o risco porque vai lá a gente pode correr esse risco do teu canal ser penalizado o cadê perder a monetização também então é complicado né pessoal tudo não quer isso tá acima de tudo YouTube quer uma melhor experiência do usuário aqui dentro da plataforma tá então eu tô contando um pouquinho da minha história da minha trajetória do que que foi o YouTube para mim na minha vida como eu quando eu comecei com o canal Dark e eu tô provando para os amigos hoje o que dá dinheiro é canal Dark liberdade financeira liberdade geográfica hoje pessoal o YouTube olha só pessoal marketing digital hoje para quem quer viver de marketing digital quando quando eu comecei sou muito grato é o Alex Vargas na época quando eu conheci o Alex Vargas cara fantástico né me ensinou muito foi o cara que me ensinou o começo aqui na internet a viver da de como afiliado conhecer com conhecer as plataformas da Hotmart Monetize Eduz conheci esse mundo do YouTube né comecei o meu primeiro canal do YouTube que eu criei foi porque o Alex Vargas me ensinou só que não era nada de canal Dark era uma outra pegada né era tu vender como produtos digitais como afilhado mesmo entendeu nada de é era um treinamento que na verdade não te ensinava a te ganhar como é com Adsense aqui do YouTube né pessoal era uma outra pegada e hoje marketing digital mudou e não é mais como marketing digital de sete oito anos atrás pessoal acabou marketing digital hoje é tráfico pago é só assim que tu consegue ganhar dinheiro vendendo produto como afiliado para te vender algum produto aí ganhar de 30 40 50 mil reais por mês tem que vender fazer tráfico pago a não ser que tu seja por exemplo né é tejo um canal no YouTube aqui de autoridade por exemplo igual meu canal aqui eu não tô oferecendo o meu treinamento para os amigos então eu posso fazer de 30 40 50 mil por mês vendendo meu treinamento só que eu vou ter que ensinar as pessoas a viver disso entendeu você quer um canal de autoridade que a pessoa aparece tem gente hoje que nem precisa aparecer isso que é verdade tem canal de autoridade que o camarada nem aparece mas é um canal que tá ensinando uma pessoas a viver de alguma coisa num nicho específico entendeu então isso a gente chama de canal de autoridade daria sim no orgânico mas tu tem que se puxar não é fácil agora marketing digital vender produtos vários produtos hoje como afiliado né porque o camarada quando a gente começou uma no marketing digital tu pode vender vários produtos essa que é verdade vários nichos só que hoje funciona no tráfico pago tu tem que gastar pessoal e não é pouco não tu não tiver pelo menos uns três mil aí cinco mil reais por mês sobrando para poder fazer é testar campanhas e esquece tu não vai ganhar dinheiro e viver do marketing digital tu tem que ter um capital para poder testar campanhas tá pessoal agora no youtube não tu fica milionário de graça sem gastar um centavo só o teu tempo a tua dedicação e não desistir até fazer dar certo tá bom meus queridos amigos no próximo vídeo copia e cola essa semana que agora vai entrar eu vou trazer muito depoimento pessoal de mentorado não dá nem para acreditar pessoal eu tô falando que o maior segredo disso tudo é oferta e demanda e vocês vão ver o depoimento dos meus mentorados eu fico feliz por cada um deles tá pessoal os meus alunos pelos meus inscritos aqui também que estão tendo resultado sem ao menos ter feito o meu treinamento e mesmo assim estão vivendo hoje do youtube então pessoal enquanto o youtube existir muita gente vai viver do youtube muita gente vai se aposentar e vai mudar de vida tá então sou muito grato a esta plataforma sou muito grato ao 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 a empresa google que a criadora do youtube os donos do youtube eu sou grato a essa empresa pessoal hoje eu vivo dela e muitos amigos estão vivendo e através do meu canal eu tenho dado o caminho para para muitos amigos também viver mudar as suas vidas tá pessoal porque dinheiro na verdade dinheiro não é tudo tá pessoal dinheiro não 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 é o dinheiro a felicidade não não está no dinheiro tá mas o dinheiro ele te proporciona momentos bons com a tua família e tipo assim tu sofre menos eu vou deixar uma palavra aqui no final desse vídeo olha só para quem chegou até aqui até aqui nesse vídeo e eu vou falar uma coisa aqui e é verdade que eu vou falar aqui para os amigos aqui eu não sei se isso é de um filósofo não me recordo agora quem que falou essa frase mas até hoje eu não esqueci e é na vida pessoal com dinheiro ou sem dinheiro a gente sempre vai ter problemas a gente sempre vai passar por aflições porque isso tá na bíblia tá não sei qual é a religião do eu respeito a crença do amigo tá eu respeito a crença do amigo e mas eu falo por mim tá é Deus fala que no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo quem disse foi Jesus então meus queridos olha só com ou sem dinheiro rei se você é rei ou não é rei nessa terra tu vai passar por aflições em algum momento tu vai passar entendeu pessoal porque isso faz a gente crescer espiritualmente faz a gente crescer como humano a gente precisa passar por aflições porque a gente tem que porque isso é experiência de vida a gente amadurece com isso isso é foi Deus que determinou entendeu pessoal para a gente passar a ser pessoas mais corajosas enfrentar o medo enfrentar os nossos medos nossos anseios então a gente é obrigado a passar por aflições isso já tá determinado por Deus aí mas aí eu te pergunto meu querido e minha querida é muito melhor tu passar por por aflições aqui na terra por problemas aqui na terra com dinheiro do que sem dinheiro e como tu quer passar essas aflições com ou sem dinheiro aí tu escolhe pessoal dinheiro qualquer um pode ganhar dinheiro é uma questão de escolha você escolhe ganhar dinheiro ou você não escolhe ganhar dinheiro e aceita a vida como ela é simples assim dinheiro é escolha ser próspero nessa vida é é querer ser próximo é escolher ser próximo próspero mas tu quer passar a tua vida tendo aflições sem dinheiro ou com dinheiro porque com dinheiro a gente passa muito melhor essa que é verdade as tribulações dessa vida o dinheiro ele ajuda por isso que a bíblia fala né tem um versículo da bíblia que fala isso e por tudo o dinheiro responde e é verdade pessoal a gente por mais que a gente sabe que a gente sabe que dinheiro não é a nossa felicidade né por tudo ele responde então de uma certa forma ele traz momentos sim de prazer de felicidade para a gente e a gente sofre menos a gente passa melhor com dinheiro do que sem entendeu a gente a porque aflição a gente vai ter igual tu prefere com ou sem dinheiro passar elas meus queridos ver os amigos no próximo vídeo o rá copia e cola o segredo agora é outro o rá